Parece que cê sente cheio de bebida de longa Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Perguntando onde você tá Sabe que a minha saudade aponta é todo seu dedo aberta E a palavra que me acende deixa a minha raiva certa Cê sabe que eu sou bem cavado A sala de pás, aí que mora o perigo Aí que eu sei da consequência mesmo a seboir É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá bonito Aí que mora o perigo, aí que eu sei da consequência mesmo a seboir É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá bonito É que vale a pena, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá bonito É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá bonito É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá bonito Vixe O que é um arranhão pra quem já tá bonito